Fala pessoal, o Motodextino aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Começou esses dias a convocação da estação e junto com ela apareceu também aqui disponível pra gente o evento da primavera ou o evento de Springville que eu já comentei aqui com vocês, tá? Então temos aqui três destaques, entre eles aqui o Mestre Lebre com traje, que esse herói nós já conhecemos, tá? Vou mostrar aqui, vou fazer um leve disclaimer dele também, e os dois novos heróis que apareceram, aqui é Jasper, e aqui o Archie, tá? Então vou trazer todas as informações que eu vi aqui desses heróis pra vocês, tentando dar o máximo possível de informações, ok? Gente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo, tá? Lembrando a todos vocês que vou fazer um leve disclaimer a respeito do Mestre Lebre aqui só pra dar aquela relembrada pra vocês, tá? Mestre Lebre sem traje, eu confesso pra vocês que ele tá um pouquinho defasado, tá? Realmente, olha só o tanto de defesa que ele tem, é muito baixo, e pra quantidade de vida também é praticamente um papel hoje, né? Então, mesmo ele tendo essa pose de grandão aí, de fortão, mas só que ele tá muito fraco comparado aos seus pares, beleza? Na versão com traje, né? Não deixa de ser diferente, tá? Observem também aqui que defesa e vida são muito baixos, o ataque até que tá ok, né? O ataque ainda vai aqui valendo. Por quê? Porque ele é um herói rápido e que causa um percentual até que considerável, certo? Em todos os inimigos, então, ali, você pode bater muito forte em todos os inimigos. Lembrando que heróis rápidos ativam com oito pedras, tá bom? Então, não é tão difícil de você fazer esse herói ativar com sete, tornando ele, assim, um herói muito rápido, tá bom? Muito bom esse herói, só que se eu fosse tê-lo, né? No caso aqui, eu usaria ele sempre na versão com traje, mesmo pegando aqui esse debuff, né? Que é característico em si dessa família, né? Todos esses heróis têm algum tipo de debuff e, no caso aqui do Mestre Lebre, é menos 24% de geração de mana por quatro turnos. Isso pode ser ruim, mas você pode resolver esse tipo de situação aqui, levando algum tipo de herói que possa protegê-lo, né? No caso, contra males de status. Então, temos várias opções aqui de heróis que podem proporcionar isso. Basta você observar direitinho aí e encontrar aquele herói que possa aqui se encaixar e fazer esse combo junto com o Mestre Lebre, beleza? Vamos começar aqui pelo Jasper, né? Jasper que é um herói da classe dos clérigos, ok? Classe essa que permite que ele possa resistir aos males de status envolvendo a sua mana, tá? Então, é difícil travar um herói clérigo, ok? Só relembrando aqui pra vocês que o bônus de família de Springville, né? Precisa de, no mínimo, dois heróis e vai até três heróis e onde eles dão aqui a bonificação de ataque. Então, muito bom para os heróis mais ofensivos, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, observe que ele tem os status básicos dele voltado mais para suporte, até porque o Jasper é um herói de suporte, tá, galera? Então, faz sentido ele ser dessa forma, ok? Ele é um herói lento, então precisa aqui de doze pedras para ativar, tá bom? Todos os aliados regeneram mil quatrocentos e vinte e oito por seis turnos. Então, realmente, isso aqui é uma quantidade muito alta de cura, tá? Pena que é uma cura passiva, então isso aqui você pode facilmente remover, tá? Então, não vai ser um desafio grande de você remover isso, tá? Todos os aliados ganham cinquenta por cento de ataque e cinquenta por cento de chance de crítico. Então, ele pode ser, sim, muito bom para você enfrentar alguns tipos de adversários e também algumas situações do dentro do jogo. Dentre elas, Titã, ele pode ser interessante, tá? Principalmente quando ele estiver associado com outros heróis que possam aqui proporcionar melhorias, como, por exemplo, o aumento da força dos escudos, né? Que, se não me engano, é S7 que faz isso, tá? Da quinta temporada, tá? Nós também podemos utilizar esse herói aqui em guerras de mana rápida, porque ele vai dar esse suporte aqui de cura para vocês, fora que ele vai dar esse suporte ofensivo que é muito bom, né? Ataque, pessoal, e crítico são excelentes reforços que podem auxiliar aqui vocês durante a batalha, tá bom? Como vocês podem observar, como todos os heróis aqui de característica de Springview, ele também tem, sim, um lado negativo, né? Ele tem, sim, habilidades muito interessantes, mas olha só, ele ganha aqui menos 5% de geração de mana, né? Por quatro turnos. Então, diferente do Mestre Leve que eu acabei de falar, que ganha menos 24%, ou seja, um quarto, né, da geração de mana dele vai ficar comprometida. Aqui, no caso do Jerspa, só é menos 5%. Então, tem um lado positivo disso aqui, né? Porque, acredito eu que a SG está vendo que realmente esse nerf nessa família já está sendo desnecessário, porque os heróis dessa família não são mais os heróis do momento, não são mais aqueles heróis super mega diferenciados para pegar tanto nerf assim, tá? Então, no caso aqui do Jerspa, nós temos aqui menos 5% de geração de mana por quatro turnos, e esse efeito não pode ser expurgado, tá? O lado ruim é porque, como ele é lento, precisa aqui de 12 pedras para ativar, não é? Isso aqui pode realmente atrasar um pouquinho, mas, em algumas situações, você pode, como eu disse, levar heróis que possam proteger contra a mala de status e, dessa forma, fazer com que o Jerspa possa atuar no seu máximo possível de poder, beleza? Vamos falar agora aqui do Bodinho aqui, né? O Archie, eu gostei muito dessa carta, tá? Eu diria que, dentre as opções de heróis aqui, eu acho que ele é o que mais se destaca, agora, dentro desse portal, certo? Ele é um herói da classe dos bruxos, classe essa que permite agorar, e aí, quanto mais reforços tiver do lado de lá, mais dano ele pode causar, tá bom? Então, muito interessante essa classe para ele, até porque ele tem a mesma semelhança aqui com o Mestre Lebre, que, no caso, ele vai bater em todo mundo, pessoal. Fora que ele bate em todo mundo, ele também é um herói rápido, então, precisa somente de oito pedras para ativar. Observe os status dele, ó, muito melhores comparado ao Mestre Lebre. Lembrando a todos vocês que Mestre Lebre tem traje, tá? Então, tem aqui as bonificações, só que nem se compara as bonificações com relação aos heróis que são do CT, né? Então, o centro de treinamento, ou os heróis da primeira temporada, tem os melhores trajes com as melhores bonificações, tá? Continuando aqui, ó, olha só, esses status são muito bons. Realmente, 848 é um percentual muito bom para ataque, tá? Como eu disse, bate em todo mundo com um percentual de 250, já é uma quantidade considerável, tá? Já dá para auxiliar, sim, com certeza, em algumas batalhas, tá? Além disso, olha só as habilidades dele que ele tem diferente, tá? A Arte é um herói bem diferenciado nesse sentido. Todos os inimigos ficam imunes a novos reforços de efeitos de status por 4 turnos e recebem 150 de dano por cada reforço que receberiam. Então, nesse caso, ele vai travar, né? Você de receber reforços. E caso você esteja enfrentando adversários que são geradores de reforços, que é o ideal para se utilizar o Arte, porque ele realmente vai fazer com que essa habilidade dele aqui consiga ser mais eficiente, vai receber 150 de dano por cada reforço. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu estou usando o Rigard. Rigard de traje, ele faz o quê? Ele aumenta a cura passiva, não é isso? E também dá um aumento de ataque. Então, por conta disso, são dois reforços, ok? E dessa forma, ele vai receber 300 de dano, todo mundo que receber esse reforço, tá? Então, muito bom isso aqui. Esse tipo de habilidade aqui não tem muitos heróis, então é diferenciado, por isso eu gosto muito do Arte, e eu acho ele um herói super, super, super interessante que você pode utilizar em várias situações. Não diferente, como eu disse, assim como o Jasper, ele também recebe males de status, tá? Então, o invocador recebe menos 10% de precisão, né? Por quatro turnos, e esse efeito não pode ser expulgado. Então, ele vai ficar meio que cego aqui, né, galera? Mas 10%, eu diria que até uma quantidade aceitável, tá? Não vai comprometer tanto aqui a possibilidade de performance do Arte, caso você não tenha uma proteção contra males de status, como eu disse para vocês, tá? Por exemplo, o Ptolomeu, se eu não me engano, é um herói da quinta temporada, pode combar muito bem com ele, tá? Ptolomeu pode ajudar muitos vocês. Eu diria também, o FaZe pode fazer isso, né? Eu sei que muitos de vocês não curtem muito ficar utilizando heróis diferentes, né? Mas o FaZe, por exemplo, em uma situação de guerra de mana rápida, pode sim proteger o Arte, e pode fazer com que ele seja ainda mais eficiente, principalmente quando ele estiver lutando contra essa situação que eu acabei de explicar para vocês, que é contra geradores de reforços, beleza? Pessoal, então, gostaram aqui do vídeo? Alguém já pegou algum desses heróis que eu acabei de comentar? Deixa aqui nos comentários para a gente tentar conversar um pouco mais, beleza? De último, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Se você não é inscrito, considera sua inscrição para que você possa aprender muito mais comigo, beleza? Amanhã, pessoal, só lembrando aqui, nós teremos convocações aqui dentro desse portal, então espero todos vocês amanhã na minha live para a gente fazer esse vídeo, tá bom? Vamos lá, tem muitas opções de heróis aqui maravilhosos, dentre as opções eu tenho esses dois aqui, mas eu vou falar mais especificamente desse portal amanhã dentro da live junto com vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri